E agora vamos falar um pouco de Rondônia e a integração desses estados, que são a força da Amazônia e prometem ser uma das forças do nosso país a médio e longo prazo com relação à produção agrícola, não só de grãos, mas produção de carne, pescado, enfim, produzindo alimentos, não só para o país, mas também para a exportação, que é um caminho importante para que a gente possa conseguir aumentar cada vez mais o saldo positivo da balança comercial brasileira através do agronegócio. Grandes produtores, médios produtores, mas principalmente a agricultura familiar, que é o caso do estado do Amazônia, de Roraima, mas principalmente do nosso estado de Rondônia, a agricultura familiar é de uma importância muito grande. E eu falo aqui um tema também recorrente já, por várias vezes, é a questão da reabertura da BR-319, pois em novembro de 2013, portanto há quase 20 meses, nós fizemos uma diligência do Senado Federal, sob a rodovia que liga Porto Velho a Manaus, para verificar as condições da estrada e buscar, junto ao governo federal, através do DENIT, do ICIMBIO, do IBAMA, uma solução para recuperar o mais rápido possível a nossa BR-319, que é de uma importância muito grande para esses estados, pois é a única estrada que liga o estado de Roraima, Manaus a Porto Velho e os demais estados da federação. Durante a expedição, vimos de perto o sofrimento das pessoas que moram ao longo dos 877 quilômetros dessa rodovia. Sentimos na pele a dificuldade de quem se aventura em caminhonetes traçadas ou pequenos caminhões para fazer esta travessia. E também constatamos as dificuldades dos agricultores dos municípios que ficam ao longo da BR, tanto de Humaitá como o Distrito de Realidade, que lá moram muitos rondonienses, essas pessoas que moram no meião da rodovia, que perdem cerca de 50% da sua produção de hortaliças no trajeto através dos locais do comércio, entre Manaus e Porto Velho, justamente por conta das péssimas condições dessa rodovia. O mesmo ocorre com os produtos hortifrutigrangeiros que são produzidos em Rondônia, escoados a partir de Porto Velho pela hidrovia do Madeira até Manaus, numa viagem que pode durar até cinco, seis, sete dias. Além da perda dos produtos, esses produtos chegam com um preço muito alto para o consumidor em Manaus e um preço muito baixo para os nossos agricultores que comercializam esse produto. Apresentamos um relatório dessa diligência da BR-319 numa audiência pública da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado, realizada no dia 6 de dezembro de 2013, quando nós pedimos a presença do IBAMA e do ICMBio e eles entraram num acordo com o DENIT para liberar o serviço de manutenção e recuperação ou conservação dessa rodovia, visto que o processo de licenciamento ambiental para reconstrução estava travado e ainda está por uma série de motivos e fatores que ainda não foram resolvidos. Portanto, foi a partir desse acordo que construímos na Comissão da Agricultura, com a superintendência do DENIT do Amazonas, aí elaborou o projeto e lançou o edital para contratar o serviço de manutenção e conservação dessa BR, que é a única alternativa da ligação entre os estados do Amazonas, Roraima, Porto Velho e os demais estados da Federação. Os trabalhos começaram em agosto do ano passado e estão em pleno andamento. E, embora a pavimentação não esteja prevista, a intervenção permitirá a trafegabilidade desta rodovia. O trecho conhecido como o meião da floresta ou o meião da rodovia, entre os quilômetros de 255 ao quilômetro de 655, no Distrito de Realidade, onde aguardam a licença ambiental para a reconstrução e está sendo completamente recuperado pelo DENIT, que dividiu as obras em quatro lotes para execução de serviços de manutenção e conservação. O custo desta obra é de R$ 349 milhões e os contratos têm duração de até três anos. Em conversa que tive na última sexta-feira com o superintendente do DENIT do Amazonas, que é responsável pela restauração ou pela recuperação e por essas obras, o engenheiro José Fábio Porto nos informou que as obras estão bem avançadas e que pretende concluir o trabalho de recuperação não dentro dos três anos, mas antecipando, concluindo este ano os trabalhos de reabertura da BR-319. O trabalho que está sendo feito no meião da rodovia é de manutenção e conservação, incluindo a reforma das pontes, algumas de madeiras, outras de concreto e a reconformação da plataforma da pista, a reciclagem da base, a recomposição de aterros e dos locais de erosões que estavam interditados e a recomposição do revestimento primário, ou seja, somente a base e a subbase. Outro trecho que está em obras é o que compreende 13 quilômetros entre Manaus e o quilômetro 198 no Careiro Castanho, com uma extensão de 185 quilômetros. O trecho vai do quilômetro Tauatau, do Iguapó-Açu, numa extensão de 52 quilômetros e é o único que está sem nenhuma intervenção, mas as condições do asfalto estão boas. No quilômetro 655 de realidade, a 684, acesso a Manaus, estão recebendo o alargamento da plataforma, reciclagem de base, substituição de bueiros metálicos, construção de meio fio, sarjeta, descida d'água, enfim, uma reforma completa da pavimentação de asfalto neste pedaço da rodovia. Além disso, este trecho também está sendo sinalizado para tráfego de veículos. A previsão é que as obras estejam concluídas até dezembro deste ano. Portanto, tudo indica que, com estes serviços, a BR vai oferecer plenas condições de trafegabilidade em toda a sua extensão, sendo possível sair de Porto Velho pela manhã e, ao final da tarde, chegarmos em Manaus com os nossos produtos produzidos no entorno de Porto Velho. As nossas verduras, frutas que são produzidas no entorno de Porto Velho, Itapuã, Candeias, são esses produtos, Sr. Presidente, que nós queremos fazer com que cheguem até as gôndolas dos supermercados de Manaus, diminuindo o preço para os consumidores de Manaus e melhorando o preço para os nossos agricultores, porque, com essa distância e o encarecimento do transporte, não há condições de nós darmos um preço justo ao nosso agricultor do Estado de Rondônia, principalmente dos municípios de Porto Velho, Nova Mamoré, Itapuã e Candeias. Tudo indica que já teremos essa condição de trânsito já em setembro, mesmo com as obras em andamento, quando também pretendemos fazer mais uma diligência pela BR para constatar se a qualidade dos serviços estão de acordo com o contrato e com a necessidade das pessoas que ali transitam e ouvir também a população que mora ao longo dessa BR para sabermos da qualidade realmente dos serviços e se nós vamos poder realmente ter a trafegabilidade neste ano de 2015. Além disso, creio que a reabertura dessa estrada, mesmo sem a pavimentação, teremos o caminho aberto para, posteriormente, a pavimentação dessa rodovia, que será a próxima etapa de um trabalho que estamos fazendo junto com a bancada federal do Estado do Amazônia, de Roraima e a nossa bancada federal. E, com prazer, ouço o nobre senador Valdir Raup, que está também sempre junto conosco, lutando pela reabertura dessa BR 319, pois ela vai beneficiar muito o nosso Estado, principalmente as pessoas que moram e produzem na nossa capital, Porto Velho. Um prazer lhe ouço, senador. Senador Assir, conheço a sua luta em defesa da reabertura ou a restauração da BR 319, que liga Porto Velho a Manaus. O interessante é que as pontes, as maiores pontes dessa BR já estão prontas. A ponte sobre o Rio Negro, que é uma das maiores pontes de água doce do Brasil, acho que do mundo, e a ponte de Porto Velho, ali do Rio Madeira, também com 1.090 metros. Então, quase que o mais caro já foi feito. A restauração dessa rodovia não seria assim tão cara. O problema é o meio ambiente, o impacto ambiental, que também já é uma BR implantada no passado, já teve asfalto em toda essa extensão, agora que já tem parte sem asfalto. Mas o trabalho, a dedicação de V. Exª tem sido muito importante, com as expedições feitas de carro, inclusive de Porto Velho a Manaus, que eu não consegui ir, e sempre na Tribuna do Senado, cobrando, e na Comissão de Infraestrutura, cobrando a restauração desta rodovia, desta BR. Então, parabéns a vocês, assim como também a luta pela duplicação da BR 364, que vai do Mato Grosso a Porto Velho, a restauração nesse momento que está atrasada, enfim, de todos os eixos de infraestrutura do Estado de Rondônia e da região norte do País. Parabéns, V. Exª. Muito obrigado, senador Valdir Raup. Agradeço não só a sua parte, mas o seu apoio a essa luta. Hoje pela manhã, votamos na Comissão de Infraestrutura as emendas para a LDO 2016, onde nós aprovamos duas emendas de V. Exª, que coincidiram também com as nossas emendas, para a restauração da BR 364 e a duplicação dela também, e o grande sonho nosso, da nossa ferrovia, que liga na nossa Mato Grosso, a Rondônia e ao Pacífico. Sr. Presidente, eram essas as minhas colocações, ressaltando a importância da infraestrutura na região norte do País. Evidente, a infraestrutura no Brasil inteiro é importante, mas na nossa região nós estamos um pouco mais atrasados e precisamos de uma atenção especial, como estamos tendo uma atenção especial do Ministério dos Transportes, uma atenção especial da Presidenta Dilma e também do DENIT. Muito obrigado pelo tempo que V. Exª me consiga.